O governo de Minas Gerais, por meio do Gabinete Militar do Governador e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, preocupa-se com a sua segurança. Por isso, durante as tempestades, evite permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis, estacionamentos ou embaixo de árvores. Não fique no alto dos morros ou topo dos prédios. Procure um local coberto e seguro para permanecer até a chuva passar. Não se aproxime de cercas com arames, varais metálicos, linhas de alta tensão ou trilhos. Observe a previsão do tempo, que é encaminhada e divulgada regularmente pela Defesa Civil e planeje seus deslocamentos com segurança. Para receber os nossos alertas, envie um SMS para o número 40199 e cadastre o CEP da sua residência. Somos todos soldados de Minas. Defesa Civil, somos todos nós.